O que é o tema, pô? O que é o tema, pô? O que é o tema, pô? O que é o tema? Aê, estamos de volta. E agora com o nosso convidado de garba. Esse aqui é de garba elegância. Olha só que top, hein, meu? Olha só que estica do cara, meu. Que legal. Gostei, M-Flash. Tem alguma casinha espacial nessa roupa aí? Oi? É casinha espacial direto pra cá? Não, não. O Revival? É isso aí, cara. Que linda essa roupa, hein? Pô, eu vou sair e vou comprar uma jaqueta dessa. Adorei, meu. Primeiramente, muito obrigado por participar com a gente. Opa, eu que agradeço. Eu agradeço mesmo, de coração. E é isso aí. É isso aí, M-Flash. É, boa noite a todos aí, que estão aí na sintonia aí do canal DJ. Estamos aí pra tocar umas barulheiras aí. É isso aí, contar um pouquinho da sua história também, né? Contar um pouquinho da história também, né? Eu já vou até fazer a pergunta capicial. Qual que é? Pergunta capicial. Como é que o M-Flash começou? Como é que surgiu essa vontade de tocar, de mixar, de fazer essa brincadeira gostosa que a gente faz, que você faz hoje aqui? Os programas de rádio no comecinho dos anos 80. Mais precisamente, 83, 82. Começando gravando fitas, as famosas fitinhas cassete, né? Legal. E prestando muita atenção como os DJs mixavam, como que eles manuseavam o beat. E teve músicas que também que marcaram, que me impulsionaram, né? Isso, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar nas músicas, nessas músicas. Inclusive, essa música que você colocou aqui é alguma coisa do tipo? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São essas que estão aqui embaixo. Só pra você começar o set, né? Isso, é pra começar o set. E você teve alguma inspiração, alguém assim, que você viu, nossa, esse cara aqui destrói, ou algum cantor, alguma banda? Isso. O que me impulsionou mesmo foram as músicas, né? Oh, legal. Que a paixão mesmo por ser DJ, essas coisas todas, veio lá pra 1985, 86. Mas o que me impulsionou mesmo, o que me chamava mais atenção eram as músicas do comecinho dos anos 80. Que legal. Inclusive, eu trouxe até alguns exemplos aqui pra tocar, mas não sei se dá pra gente fazer alguma coisa. Deixa eu trocar o microfone, que esse aqui tá dando umas falhadas. Opa, alô. É isso aí. Então, teve alguma banda assim? Wait in the Fire. Wait in the Fire. Show de bola, né? Brass Construation. O que mais aqui? Teve a Didi Jackson nos anos 70. Então eu pego os discos. Vamos ver esses discos aí que você trouxe aí, que tem uma linha de recordação. Vamos mostrar lá pro pessoal. É isso aí. Deixa eu mostrar. Ó, teve esse aqui. Esse foi um dos primeiros. Let's Groove. Olha que chique, ó. Dá pra puxar aqui, Dão? Esse é o... Olha que coisa linda. Essa música, ela... Eu ficava horas nas rádios tentando gravar essa música nas fitas cassete mesmo. Era difícil, né? Era muito... Na época, eu torcia. O engraçado é que eu torcia pro locutor não falar nada na música. Pra não atravessar na música. Pra não atravessar na música. E depois de muito tempo, eu ganhei do meu pai um... Era um compacto simples com essa música. Aí depois, no final dos anos 80, eu comprei o single... Lindo demais. Do Let's Groove. Esses caras são os prepursores, né, meu? É. É uma coisa que é maravilhosa. Muito bom. Tem mais discos aqui, ó. Brass Construction. Brass Construction. Can you see the light? Olha só. É outra. Que também me pegou assim de... Me cheio. A apresentadora que se atrapalha toda aqui, ó. Ah, é? Tem que mostrar aqui em cima? Coisa linda. Olha lá. Tá aparecendo o Lime Flash, ó. Opa! Olha que coisa linda. E você tem... E a recordação que te traz? Você gosta de ficar mesmo no rádio? É. De primeira mão foram isso. Gravando as fitinhas. Você ouvia a música, mas não sabia o nome. Mas que nome? Que música? Quem é que é a banda? Quem que é o... Isso. Depois começaram a sair os compactos de 7 polegadas. Nacional. E a Mama, esse, Earth in the Fire. Aí eu fui pegando os nomes, né? Caramba, meu. Que legal. Esse aqui também é o single, né? É o single. Nossa, top. Esse aqui é. Com duas versões. Muito legal. O que mais que nós temos aqui? Outro também que me chamou muito a atenção na época, que é de 82, é o... Soul Sonic. É, o Afka Bamba da Planet Rock. Esse som é legal pra caramba, hein, meu. E também é o single aqui. Esse aqui também se você ficava no rádio lá só... Isso. Só tentando achar, pô, quem que é essa banda? Quem que é isso que tá tocando esse som maravilhoso aqui? Lindo, maravilhoso. Mas é isso daí. Legal, M Flash. Muito legal a história dos discos aí. O que que eu ia te perguntar? Você... Agora começar a ser DJ mesmo, começar a fazer bailinhos de garagem, as famosas bailinhas... Foi em 1985, 86. Exatamente. Na família você tem alguém que... Não. Não tem ninguém, não tem um DJ, não tem nenhum tocador de bandeira ou nada? Nada, 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 nada. Você que é o cara que foi lá, vou mexer nos toca-discos. É isso aí. Quando foi a primeira vez que você, meu, eu vou pegar um toca-disco e vou começar a mexer aqui. Faz tempo isso, né? Faz, isso aí foi em 87, 88, mais ou menos, que eu peguei os primeiros toca-discos. E não era MK, era uma CCE, BD... Ah, BDzinha. BDzinha famosa, né? Tem uns pitzinha aqui. BDzinhas Gradiente, é tudo muito... Isso. Mixer Tarkus. Tarkus, cara. Lembra? Tinha os coros na nossa cidade. Tarkus, CSR. Vazava pra caramba. Vazava pra caramba. Mas eu tinha que fazer milagre, né? É onde que eu comecei a aprender a mixar, esse negócio de pitch, regular e soltar na batida. Que legal. Foi tudo isso aí. E aí você ia começar a falar das festinhas de garagem. Começou a fazer... Assim que você pegou a mãe, você começou a fazer as festas. Não, nas festas nada. Nas festas eu tocava nas fitas cassetes já mixadas dos programas da Bandeirantes FM e já deixava gravar. E o pessoal curtia. Ló, opa. O negócio de uma festa bomba. Encheu. A garagem da minha casa não cabia mais ninguém, pô. Era um negócio legal, né? Você acaba com as fitinhas e o pessoal... E você começou com os bailes de garagem. Você chegou a tocar em alguma casa? Sim. Profissionalmente mesmo, pagando. O que eu começo a contar foi em 92. Legal. Foi numa casa chamada Viva Brasil. Viva Brasil. Lá em Santo André. Lá em Santo André mesmo. São os mesmos donos da curto-circuito. Eram os mesmos donos da curto-circuito. Caramba, que legal. Viva Brasil. Ele chamava Viva Brasil. Tinha três andares. Embaixo era samba, sambão. E em cima era dance music, house. É onde que a gente ficava. E bombava a casa. Nossa. Enchia demais. Você lembra de uma música que você tocava que... A que tava estourada na época lá era o Too Unlimited. O Girl for This. Ah, top. Foi quando eu comecei a tocar mesmo assim profissionalmente numa casa noturna mesmo. Por indicação de um amigo meu, que hoje também é DJ pra caramba. Tu acha que todo mundo conhece? Que é o Carlos Dalanese. Carlos Dalanese. Bem conhecido. Foi muito meu amigo. Inclusive ele tem que vir aqui pra contar sua história. E é difícil, hein? Difícil. Tá correndo pra tudo quanto é lado. Não, mas você vai fazer uma ponte aí pra nós. É isso aí, M-Flash. E aí? E esses discos aí que você vai tocar agora pra gente? Vou começar aqui com Armand Van Helden. Breaking 80s. Boa, show de bola, hein? Você, na casa que você tocava, você chegou a tocar mais em alguma outra casa ou foi só na... Eu acho que... Não, foi a única. Foi a única. Depois que eu saí de lá, eu comecei a fazer festas mais fechadas, assim, né? Caramba. Gente contratando, assim, entendeu? Só assim. E aí você fez bastante festa pro pessoal? Minha história toda, ela se volta tudo lá no ABC. Pra esse lado aqui de São Paulo, nada. Foi só tudo lá no ABC. Você fez Santander, São Bernardo. São Bernardo e São Caetano, né, ali. Festas, casamento. Fiquei conhecendo o Cezinha, da Sunshine. E aí a gente... Agora nós estamos com... Ele tá com o projeto, o Túnel do Tempo, que já tem, eu acho que, 14 anos já. Tô com ele, tô tocando com ele há 14 anos. Que legal. E é isso aí. E é flashback. Nós vamos falar bastante desses projetos. Aí você vai entrar com o set agora. Opa. Nós vamos falar bastante desses projetos. Você também tem uma agência, né? Isso. Tem o meu Home Studio. Isso. Nós vamos falar dessa agência. Vamos falar bastante disso daí. Então você começa com o setzinho e aí a gente... Na sequência a gente conversa mais, bastante papo aqui e bastante história, beleza? Beleza. Vamos lá, M Flash? Vambora. Vamos dar um tempinho e...